Histórico deste programa agora, atenção, preparem-se, assessor de imagem, o nosso marqueteiro, o homem que mostrou que político faz tudo pra aparecer bem na foto, né? Nós vamos fazer agora um especial 3 em 1 do assessor de imagem. Quem vai estar lá hoje com a decisão? Teremos o deputado Conte Lopes, deputado estadual de São Paulo. Glorioso Conte Lopes, deputado estadual pelo PTB. Quem mais, Marco Luque? Tem um nobre parlamentar com um nome super estranho, cara. Como ele chama? Não sei o nome dele. Aristótelo. Aristodemo. José Aristótelo. José Aristodemo Pinotti. É, o Pinotti. Deputado federal pelo Democrato. Pinotti. É o seguinte, e no Rio de Janeiro, vejam vocês, pra manter o nível dos nossos assessores, a gloriosa Thalita, ex-BBB, que foi lá receber as instruções do assessor de imagem, o Arley Santana. Olha isso! O assessor de imagem, tanto é que essa gravata, você tá vendo, você tá achando que também, é um estilo novo australiano, aí falaram pra... É, nós somos do programa Em Foco, que é um programa que visa mostrar o lado mais humano do político que anda tão aí defasado, hoje em dia, no país. Eu sei. Então, são celebridades e políticos importantes do Brasil. Eu tenho que aproveitar, né, que eu sou celebridade miojo, em 2009 acaba, eu sou instantânea e com data de validade. Mas não é verdade, não dá pra achar que eu sou rainha da cocada preta. A gente entra, o senhor tá sempre trabalhando, se o senhor pudesse falar, tá no telefone. Eu cheguei atrasada, falou, ai, desculpa, minha cachorra está doente. Nossa, seria perfeito. Eu, a gente, no mundo de Deus, vamos embora. Ó, a atriz, hein, quero ver. Ó, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, hoje eu com um estilo que é muito famoso lá em Sidney, essa gravata mais ou menos assim, pra falar com a Thalita. Mas parece que ela tá atrasada, a gente marcou com ela aqui e ela não chega nunca. Eu vou, vou falar. Quem tá aqui? Chegou! Gente, desculpa, minha cachorrinha tá passando mal. Acabei me atrasando o quê? 15, 17 minutos. Ups! Tá tentando aqui, me invadindo o local de trabalho. Ele tá trabalhando. Eu consegui falar com ele. Oi, senhor deputado, desculpa interromper, o senhor tá aí falando no telefone? Então, aí, conversamos, a gente já vai acertar, falando com o doutor Edson Sede no dente aqui. Ah, tá ok, ele tá falando com o pessoal do dente, espera só um pouquinho. Ah, podemos começar. Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo bom. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, felizmente, tudo bem. Aliás, se o senhor pudesse falar, é, tudo bem, mas um pouco preocupado com os problemas da cidade, eu tava com a CPI, tem que falar de culpa, tá bom? Tudo bem, doutor? Tudo bem, mas bastante preocupado com o meu país, porque, na realidade... E como que é o assédio? Assim, fora do lixo Rio-São Paulo, ele é bem mais forte do que aqui. Seria legal, mesmo que ninguém esteja falando contigo, ou assim, seria legal você mandar uns tchauzinhos de vez em quando. Parece sacanear, né, nessa edição. Não, seria legal, não é? Conta pra gente, aí você, às vezes, vai, visita uns lugares mais cheios. Olha, o pessoal buzinando pra você. Oi! É, aí me chamam de Tatiana, de Bianca, é uma loucura. O senhor acha que a Rota é invejada, de alguma forma? Por outras instituições? A Rota foi muito invejada, até pelo nome dela, né? Corta um pouquinho, senhor. Tem uma frase sobre inveja que a gente guardou, que meu avô dizia, que é, sapo tem olho gordo, por isso vive na lama. Eu tenho alguma frase que possa resumir essa ideia? Sapo tem olho gordo, por isso que ele vive na lama, né? Porque realmente é a capacidade, é a incapacidade das pessoas, às vezes, de poder acompanhar. Falando da importância da família, a gente volta pra aquele caso das frases, que é, a família é a célula mater da sociedade. Qual é a importância da família nesse quesito? A família é o núcleo de tudo. A família é o começo, deve ser o fim. É a célula mater da sociedade. As congeladas é o seguinte, são imagens que a gente faz como se fossem fotos, mas pra que não saí, tipo, a gente não pega a friend, porque fica com a boca assim, sabe? Então a gente para e faz como se fosse uma foto. Sorrindo. Calma aí, sim. Calma aí. Vamos gravar? Calma aí, sim. Compreendente. Calma aí, sim. Perfeitamente, olha só, crianças, este foi o último assessor de imagem a ser exibido. Nós temos alguns ainda, nós temos alguns que a gente vai usar só para caso de chantagem, certo, do programa? Eu convido todos vocês a agradecermos a participação muito criativa de Wally Santana, o assessor de imagem, exatamente, o homem de Carl Fischer neste programa. E atenção!